Fala galera, bom domingo, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Já peço para você que está chegando aqui no canal para se inscrever se você não for inscrito. Vamos aí buscar os 180 mil inscritos até o final do ano. Será que dá? Conto com você, se inscreva que a sua inscrição é muito importante. Deixa o like também para o vídeo ser indicado para mais vascaínos, isso também é muito importante para o crescimento aqui do canal. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a representação do elenco do Vasco que foi adiada e acontecer nessa semana, no dia 8, não vai acontecer mais. Agora é só na próxima semana, vamos falar sobre isso. Vamos falar de Paulo Brax, vamos falar de Maurício Barbieri. Informação aqui que o Maurício Barbieri deve acertar essa semana com o Vasco da Gama, deve ser o novo treinador do Vasco. Vamos falar também sobre o contrato de televisão, de transmissão do Campeonato Carioca. Fluminense e Botafogo também se recusaram a assinar, então vai ter muita confusão ainda nessa situação. Depois a vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Bet 7K. Hoje tem mais dois jogos de oitavas da Copa do Mundo e você que quer fazer a sua fezinha, vem aqui no comentário fixado que tem o link da Bet 7K. Você faz lá o seu cadastro e o seu primeiro depósito você ganha um bônus de até R$ 1.200. Isso mesmo, a Bet 7K te dá até R$ 1.200 para você começar a fazer suas apostas esportivas. A Bet 7K é parceira aqui do canal Machão da Gama, o link está aqui no comentário fixado. Bom, a gente começa falando aqui sobre a reapresentação do elenco do Vasco, que estava marcado para o dia 8. O Vasco ia começar ali a sua pré-temporada, avisando 2023, a partir de quinta-feira, dia 8 de dezembro. Ontem, o Vasco anunciou, emitiu uma nota oficial, informando que a reapresentação não vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 8. O clube informou que, por conta das obras no CT Moacir Barbosa, o elenco voltará de férias na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro. O centro de treinamentos do Vasco vem passando por reforma desde o fim da Série B. E, além dos campos, o clube também vem ampliando a academia e pavimentando o estacionamento. A expectativa é que, até a segunda-feira, data da reapresentação, o Vasco já tenha definido o seu novo treinador. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Maurício Barbieri, que é o nome que está bem próximo de assinar com o Vasco. Bom, essa situação chama a atenção, né, da reapresentação, da volta das férias ter sido adiada, né? Os jogadores ganharam aí mais quatro dias de férias, né? A reapresentação é a partir do dia 12. Bom, estava todo mundo pensando, como é que o Vasco vai se reapresentar no dia 8, se praticamente não tem elenco? Ainda não tem um treinador definido? Um monte de incertezas? Realmente estava esquisito, né, essa reapresentação no dia 8. Então aí parece que juntou a fome com a vontade de comer, estava tendo ali já as obras no CT, né? Falaram, vamos adiar essa reapresentação aí para a próxima segunda-feira. Até lá dá tempo de apresentar um novo treinador, de até algumas coisas definidas. E na segunda-feira, dia 12, já vai ter mais definições. Então vamos marcar essa reapresentação aí do dia 12. Parece que juntou, né, a fome com a vontade de comer. Então, dia 12, segunda-feira, vai acontecer a reapresentação do elenco Cruz Maltino, né? E vamos ver se a gente vai ter novidade, né, nesse elenco Cruz Maltino. A gente vai falar aqui sobre o Barbieri daqui a pouco. Antes, lembrar mais uma vez, né, a gente está todo mundo aí curioso para saber os rumos do Vasco nesse mercado, o plano do Vasco, né, o planejamento para 2023. Na terça-feira vai acontecer uma entrevista coletiva do Paulo Brax. Terça-feira, 11 horas da manhã, em São Januário. Muita expectativa, né, em cima dessa entrevista do Paulo Brax. Paulo Brax que já está, assim, sob desconfiança, né? Torcedor do Vasco já está desconfiado do trabalho do Paulo Brax. É, assim, realmente muito lento, né? Na terça-feira, dia 6, já vão fazer um mês que o Vasco voltou, que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi um mês praticamente sem evolução. O que aconteceu do dia 6 de novembro até, vamos botar a próxima terça-feira, até o dia 6 de dezembro? Nada. O Vasco não contratou um treinador, o Vasco não tem reforço, a gente não sabe qual é o planejamento. Então, assim, o Paulo Brax vai ter que dar muita satisfação, né, nessa entrevista coletiva de terça-feira, exatamente um mês depois do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E a última vez que o Paulo Brax falou foi exatamente logo após o fim do jogo lá contra o Ituano, que ele dá um comunicado ali, dizendo que o Vasco agora entrava numa nova era, que o sofrimento tinha acabado, que o Vasco nunca mais ia brigar contra um rebaixamento, etc. E, bom, passou um mês e a gente não viu nada acontecer. A gente espera que na terça-feira o Paulo Brax apareça realmente com respostas, né? E consiga comunicar ao torcedor quais são os planos para 2023. Bom, vamos falar agora aqui de Maurício Barbieri, que deve ser realmente o próximo treinador do Vasco da Gama, né? Uma informação que vem aqui de Bragança Paulista. Lembrando que o Maurício Barbieri era o treinador do Bragantino, né? E o repórter Eberson Martins, lá de Bragança Paulista, conversou com uma pessoa próxima ao técnico, o Maurício Barbieri, e essa pessoa confirmou que as conversas com o Vasco da Gama estão bem adiantadas e que o técnico deve assinar com o Cruz Maltino no início da próxima semana. É a informação que a gente já estava dando aqui no canal, né? Nos últimos vídeos, que o Maurício Barbieri era realmente o favorito, que é um perfil que se encaixa no perfil que parece que o Paulo Brax pensa, que a 777 pensa para a temporada de 2023. Um cara que a vida toda trabalhou em clubes e empresa, trabalhou no Red Bull Brasil, trabalhou no Red Bull Bragantino, no Aldax Rio, no Aldax São Paulo, no Desportivo Brasil. Então, está acostumado com essa situação de clube e empresa, está acostumado a trabalhar com jovens, de revelar jogadores, etc. Então, é um nome que realmente agrada uma empresa, né? Então, o Barbieri, como a gente já vinha dizendo, que era o favorito nos últimos dias, bem possivelmente deve assinar com o Vasco aí no início da próxima semana. E é o que tudo indica, né? Maurício Barbieri será o treinador do Vasco em 2023. Mas como no futebol a gente só pode cravar quando estiver assinado, a gente aguarda. Mas a tendência, nesse momento, é que o Maurício Barbieri seja o próximo treinador do Vasco. Bom, e agora vamos falar aqui sobre mercado, especulação, jogadores que têm seus nomes ali ligados ao Vasco, né? Primeiro, o lateral esquerdo, o Lucas Piton, do Corinthians. A gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Sobre o interesse do Vasco no Lucas Piton. E agora um outro clube também surge como interessado no Lucas Piton. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Cruzeiro consultou o Corinthians sobre a possibilidade de contratar o Lucas Piton, mas as negociações não são consideradas fáceis. Inicialmente, o Corinthians tem até a intenção de negociar o lateral esquerdo do Lucas Piton, mas o Cruzeiro quer negociar o jogador em definitivo e receber ali um valor pelos direitos econômicos, né? Do atleta. Então, se o Vasco quiser o Lucas Piton, vai ter que entrar nessa briga com o Cruzeiro e vai ter que comprar o jogador. Eu acho o Lucas Piton um lateral interessante. Bom, vamos falar agora aqui de um jogador que é cria da base do Vasco e que bem possivelmente vai jogar no Cruzeiro. Olha, mais uma vez, a gente falando do Cruzeiro aqui. Estou falando de Matheus Vital. Cria da base aí do Cruz Maltino. Matheus Vital está muito perto de trocar o Corinthians pelo Cruzeiro. O Cruzeiro está bem próximo de anunciar a contratação do Matheus Vital de 24 anos. Ele vai rescindir o contrato com o Corinthians e vai assinar como Cruzeiro por três temporadas. Os paulistas vão ficar com 50% dos direitos econômicos do Matheus Vital para uma possível venda no futuro. Então, Matheus Vital indo de graça para o Cruzeiro. E aí, você acha que o Matheus Vital seria uma boa no Vasco? Acho que não, né? Já passou, já deu. Mas, enfim, boa sorte para ele aí na sequência da sua carreira. Bom, e para terminar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Campeonato Carioca, sobre a confusão que está acontecendo nos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Eu até falei aqui num outro vídeo que o Vasco se recusou a assinar o contrato de transmissão do Campeonato Carioca. Bateu de frente ali com a Ferri e com o Flamengo, né? Porque, assim, o contrato que a Ferri ofereceu aos clubes é um verdadeiro absurdo. Um contrato onde o Flamengo ganhava 18 milhões de cotas de televisão, o Vasco ganhava 9, o Fluminense ganhava 9 e o Botafogo ganhava 9. É brincadeira, né? É a brincadeira de mau gosto. Eles queriam pagar o dobro para o Flamengo, enquanto os outros clubes ganhavam ali a metade do que o Flamengo ganhava. Enfim, é uma brincadeira. E o presidente do Fluminense informou ontem, né? Que assim como o Vasco e o Botafogo também não vai assinar o contrato de transmissão do estadual de 2023. Enfim, Fluminense não vai assinar, Botafogo não vai assinar, Vasco também não vai assinar. Então, o Campeonato Carioca está chegando aí, mas a gente está tendo um problemão no direito de transmissão, né? Não sabe aí quem vai transmitir, como é que vai ser, porque os clubes, é óbvio, né? Simplesmente não vão aceitar ganhar a metade do que o Flamengo ganha. E está certo, tá? Achou ruim? Bota o Flamengo para jogar titular contra a reserva. O Botafogo já informou que vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. O Vasco também vai. Se lasca esse Campeonato Carioca. Campeonato chato. Campeonato ruim de ver. A gente perde aí 4, 5 meses no ano com esse campeonato. Que é uma várzea. Chata, abessa. Por mim isso nem tinha. Por mim nem jogava isso. Ficava fazendo amistoso, treino. Enfim, Carioca é muito chato. E o Vasco está certo em não assinar esse contrato de transmissão. Vou ficando por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui!